Então estamos aqui com o Guilherme Franz, da Transparência Internacional, que fez uma palestra ontem à noite para falar sobre as novas medidas contra a corrupção. Guilherme, gostaria que você destacasse qual foi, enfim, o que você destacou no evento, o objetivo, e a importância desse evento há uma semana das eleições. Claro, as novas medidas contra a corrupção são um conjunto de reformas, um pacote de reformas que busca resolver o problema da corrupção no Brasil. Nós entendemos que o problema da corrupção, uma das principais preocupações dos eleitores brasileiros nesse ano de eleição, precisa de uma solução sistêmica. A gente não pode se preocupar apenas com punir eventuais pessoas que foram acusadas e cometeram irregularidades. A gente precisa garantir que as informações públicas sejam transparentes, que existam instrumentos de prevenção para evitar que esses problemas efetivamente aconteçam. Se a gente se preocupar só em punir, a gente não evita que eles aconteçam, e os recursos sejam drenados dos serviços públicos, enfim, tudo de ruim que acontece a gente tem visto. Hoje o eleitor pode acessar o site, que é Unidos contra a Corrupção, e encontrar uma série de explicações lá sobre a campanha, as medidas, e também quais candidatos já aderiram. Como é que está essa questão? Isso, justamente pelo nosso site, unidoscontracorrupção.org.br, todos os eleitores vão poder conhecer quais são os candidatos e candidatas ao Congresso Nacional, candidato a deputado e a senador do Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, já se comprometeram em apoiar esse pacote de reformas em 2019, caso eleitos. A gente apresenta essa informação para o eleitor, para que ele possa selecionar o seu candidato, enfim, de sua preferência política, mas que atenda esse requisito mínimo, né, que é um compromisso com esse grande problema e com esse conjunto de soluções que nós apresentamos aqui. Quer dizer, hoje a corrupção é um problema histórico do Brasil, e as medidas vêm no sentido de justamente atacar a causa desse problema que inviabiliza e compromete o funcionamento de todo o poder público hoje no país, né? Exatamente, a corrupção, ela drena recursos que deveriam ir para a educação, para a saúde, para os transportes, ela prejudica principalmente as classes mais pobres da sociedade, e, então, o combate à corrupção não é um combate em si, né? A gente não busca apenas combater a corrupção, a gente quer combater a corrupção para garantir direitos, para garantir liberdades, para garantir que a sociedade receba os recursos que ela entrega para o Estado por meio dos seus impostos. Então, enfrentando efetivamente esse problema com esse conjunto de propostas, a gente vai além daquelas investigações, das operações, que realizam um trabalho importante, mas que não é suficiente. Isso, na tua avaliação, então, para a gente encerrar, quer dizer, esse é um primeiro, já teve outra iniciativa, essa foi reformulada, digamos assim, isso é uma medida, um passo, enfim, é uma ação conjunta que tem que ser fomentada e estimulada e continuada permanentemente, né? Claro, você mencionou as 10 medidas contra a corrupção, que foram uma iniciativa muito importante, tiveram muita legitimidade, mais de 2 milhões de assinaturas, e nós pretendemos aqui ir além das 10 medidas. As 10 medidas eram importantes, mas não cobriam todo o espectro, todo o conjunto de problemas que nós buscamos resolver agora. Então, esse é o primeiro passo, nós vamos ter a oportunidade agora, no domingo, de eleger candidatos ao Congresso Nacional, que vão discutir ao longo dos próximos quatro anos importantes reformas para o Brasil, que o Brasil precisa, e nós convidamos os eleitores a conhecer os candidatos para fazer uma escolha bem informada, escolher os melhores candidatos, efetivamente pesquisar, porque nós sabemos que são muitos candidatos, mais de 450 aqui só no Rio Grande do Sul, e nós temos certeza que, entre eles, os eleitores vão poder encontrar alguns candidatos, algum candidato ou candidata que esteja comprometido com essa pauta de combater a corrupção. Por isso, nós estamos apresentando aí nosso site, unidoscontracorrupção.org.br, onde os eleitores vão conseguir ter essa informação. É isso aí, obrigado ao Guilherme Francis, da Transparência Internacional. Obrigado.